Olha, o Didmo está aqui nos estaduais pelo Brasil, não deu pra Corinthians, não deu pra São Paulo, não deu pra Flamengo, não deu pra Fluminense, Didmo, bom dia. Bom dia, é isso mesmo, estaduais agora na hora da decisão. Em São Paulo, Palmeiras e Santos, no Rio de Janeiro, Botafogo e Vasco da Gama, o Botafogo derrotou o Fluminense e foi nos pênaltis. O que a gente lamenta foi a chacina que aconteceu na torcida do Corinthians, esse final de semana, oito pessoas foram assassinadas no pavilhão 9, que coisa triste, lamentável, né? A polícia não prendeu ninguém ainda, sendo investigado. A polícia está entendendo que não foi problema de briga de torcida, né? É mais um fato relacionado a drogas, né? Vamos aguardar, né? Bom, e começa também a definição dos finalistas aí para o primeiro turno do Campeonato Piauiense. Já tivemos uma definição de um ontem, hoje tem um novo jogo. Ontem foi em campo maior, o Caixara, favorito, jogava em casa, havia ganho lá em Parnaíba de 3 a 2, mas deu Parnaíba com vitória na prorrogação. Na prorrogação, oito minutos, falta cobrada da direita e parecendo jogada ensaiada de cabeça em cabeça, a bola chegou para Didi, completar para o fundo da meta. Fazendo Parnaíba 1, Caixara da cidade de campo maior, 0. Didi é o nome dele. Segundo tempo, 14 minutos, Lecão, camisa 11, é lançado na medida. Ele realiza grande jogada dentro da área do Caixara e coloca a bola no fundo do barbante, balançando a rede do Caixara. No placar, na cidade de campo maior, Parnaíba 2, gols de Didi e Lecão, Caixara 0. E hoje tem River e Piauí no Albertão. Oito horas da noite, River e Piauí e o regulamento manda isso aí. Empate nos 90, como aconteceu em campo maior, prorrogação de meia hora. Se houver empate na prorrogação, o River será o finalista do primeiro turno. Piauí precisa vencer o jogo então.